Música As articulações em favor da revitalização do Centro Histórico de Santa Maria trouxeram a reitora da UFN, Irani Rúpulo, para um encontro com a presidente da Câmara, vereadora Cida Brizola. Também participaram da reunião realizada na quarta-feira, dia 11, a vice-reitora da Universidade Franciscana, professora Solange Binotto Fagan, e o presidente da CACISME, Rodrigo Décimo. Na oportunidade, foram apresentadas e discutidas as ações projetadas pelas diversas entidades que integram a Comissão de Revitalização do Centro Histórico, inicialmente focadas na região da Avenida Rio Branco, Vila Belga e Gare da Estação Ferroviária. Rodrigo Décimo destacou que a região conta com o segundo maior conjunto contínuo de edificações em estilo art deco, sendo superado apenas por uma área de prédios desta escola arquitetônica localizada em Miami, nos Estados Unidos. A reitora, Irani Rúpulo, reiterou o apelo pelo efetivo engajamento da Câmara Municipal, solicitando agilidade dos vereadores nas questões legislativas relacionadas ao destino do prédio abandonado da Avenida Rio Branco, bem como a realização de uma audiência pública com todas as entidades envolvidas com demandas e projetos relacionados à revitalização do Centro Histórico. Muitas questões de trâmite, inclusive do Instituto de Planejamento, do IPLAN da cidade, precisam ser dialogadas com a Câmara de Vereadores, que é o lugar legislativo da cidade. E a importância da interlocução para que isso se agilize, se torne mais leve e compreensível nas discussões normativas tem que começar também por aqui. No processo legislativo, todos os projetos que forem solicitados, que a demanda seja uma demanda positiva, a Câmara deve e tem obrigação de apoiar, enganjar e trabalhar em cima para que as coisas aconteçam. Santa Maria, infelizmente, o nosso Centro Histórico não é um Centro Histórico cuidado. Nós tivemos a emenda, aquela minha, que foi destacada na votação do plano diretor, que exatamente era a emenda que preservava, no sentido de não haver perda do resto que nos sobra da nossa história. Então, eu vejo isso com bons olhos e a Câmara deve estar também na frente, nesse alinhamento com a UFN, que recebemos então a visita da Irmã Irani aqui e do Rodrigo X, para que a gente possa trabalhar junto nesse sentido, preservar a cidade de Santa Maria.